Bom, eu quero pedir para a fundação de caso aqui SMAC, suporte como também membros que estão presentes, diferentes grupos de carnaval, para uma situação que está em Aue, para o que está em Aucalipso e o Roadmatch, alguma informação que nós desejamos discutir, naturalmente como mandatário encargar com a cultura, e essa informação que me pôr a Duna, tem caminho que me pôr a Duna na Nang, a base de diferentes informações que saem da Aue da Comunidade durante o dia. Minza, qual notícia estava? Eu sou o papo responsável, naturalmente, para o que é papo, mas é verdade, nós temos uma situação que está no momento em Aue, tem uma organização SMAC que está em Aue, com música e grupos de carnaval, que formam parte de um rapporto que está em Aue, junto com o compromisso que está em Aue, tanto a música como o grupo de carnaval, a gente tem em relação com uma organização, e a organização, em que vocês amam em operação e organiza um carnaval, agora que nóshos nos guardamos que não precisa hiçbirologia em Aue, hoje em que o carnaval se leviam emских, uma organização de miejons com stakeholders, com relações de reuniões, entre organos SMAC, e muito, espero que o ano que eu fiz, se preparasse para isso, pois a parte da nossa organização é aqui. Obrigado.